Banca da Sena da Rua, o Governo analisa o programa de subsídio para cada família que é composto e a proposta de orçamento retificativo de Naringrua-Ruanulo-Resin-Rua para o programa prioritário do ZENIA. O Parlamento Nacional já discute e a generalidade a proposta de orçamento retificativo de Naringrua-Ruanulo-Resin-Rua o total bilhão e da Resin a ato financiar medidas complementares no Recintolo inclui subsídio do dólar atos rua para cada família. Banca da Sena da Rua exige analisa o programa também a alternativa que soluciona o problema do povo brasileiro. Banca da oposição prefere o governo atualmente o fôlego em Sassan e o subsídio da eletricidade, mina, fós não reforça a alocação do setor da agricultura no pesca. O programa ainda ato faz 200 dólares para cada família. O programa ainda não é dia que ato faz 200 dólares para cada família e em dezembro, por ano, 200 dólares. Não é bem que quando está calculando a matemática, é de que simples, 200 dólares na ita faz, que na vida da lida, cada família ainda só retém 16 dólares por mês. Fulano ainda retém 16 dólares. Fulano ainda retém 50 dólares. Fulano ainda retém 50 dólares. Fulano ainda retém 50 dólares. E tala devia ser ato fó e canva povo, mas bê ita fó, mas caiu para povo, para ir a sustentabilidade para nem morrer economicamente. Saída, mas o governo tem que ralo, tem que normalizar o sassan e fóling, lixo e subsídio, bar mina, eletricidade, fós, sussubeng, ro, etc. Ro e dané, povo ovelhecente, que o orçamento nebeque, ita aprova, fó benefício para o povo. E raçaia, na execução, e a capital de desenvolvimento sira. Por exemplo, raçaia, o Ministério de Agricultura e Pesca, na execução, nebeque, o infoi não atinge 9%. Raul até negado, sida nebema, até te baita bote, sira. O orçamento, 70 milhões, né, onde atufou, baia, ita, na população, sira, e a fim do ano. Se o carbo dado o censo de 2015, ita iria 205 no Macain. Ita belha o calculação do 2022, talvez, nha só a porcentagem rira, nha belha atinge entre 235, 240, ita ninha o Macain. Mas, quando o halbo a calculação, se o orçamento resta. Deputado bancada Fretelin, Antoninho Bianco, bolou a atenção, o se deputado sira, ato evita insultos, não concentra a discussão. A nossa defesa é enorme bancada, não é porque foi apoio para o governo. Pronto, a ONU ainda nem, seita cara que anda a discussão, a ONU ainda bela a discussão, bela usa argumento, não é porque usa teoria, sai de teoria, teoria economia, teoria mercado, não é só, pronto, e a gente bela lá. Não é, não é, não é, não é, não é. não é. Tuira agenda, discussão e a generalidade, no especialidade, baurçamento geral estado, retificativo, a rua, loruncia, to o lorunça, no resenida, fulano, maio, né. Gracilda Oliveira, Elvira de Carvalho, RTTL.